Juliana Paz, foto, get images, Juliana Paz está em terras norte-americanas e mostrou o look deslumbrante usado por ela para a 46ª edição da premiação Off-Life Achievement Award, que rolou na noite de quinta-feira, 7, em Los Angeles, na Califórnia. Leia mais, Juliana Paz comemora prêmio de melhor atriz, estou tão feliz, com o longo azul, tomara que caia, ela posou antes de passar pelo red carpet, de quebra, ainda postou um vídeo no seu Instagram Stories. Estou pronta para o red carpet, e vocês aí, how do you look, como estou? Olha meu baby, que gato que ele está, diz Paz no vídeo, ao lado do maridão, o empresário Carlos Eduardo Batista. No tapete vermelho, Paz roubou a cena com sua tradicional elegância, simpatia e beleza. A Indela, outros três brasileiros bem conhecidos do público estiveram por lá, já de Seba, Léo Picon e Isabelle Fontana, que caprichou nas transparências de seu look. Leia mais, Juliana Paz abre álbum de viagem às Maldivas com o marido, melhor da minha vida. Na 46ª edição do Arf Life Achievement Award, o homenageado foi George Clooney e Paz foi escolhida para representar o Brasil no evento. Ela é a 11ª convidada especial a marcar presença no evento. A iniciativa nasceu do comum acordo entre o AFI e o American Film Institute com o objetivo de juntar as experiências das indústrias de cinema e entretenimento e promover o talento latino-americano durante o maior prêmio honorário da carreira cinematográfica. Em edições passadas, o evento contou com a presença de estrelas brasileiras e mexicanas como Eugênio Derbis, Sônia Braga, Beth Faria, Cristiane Torlone, Daniela Escobar, Marília Pera, Cleopires, Luana Piovani, Débora Seco, Cláudia Ohana, Gisele Binten, entre outros. Leia mais, Juliana Paz curte o maridão em viagem pelas Maldivas, meu gato. É uma grande honra representar o Brasil e a América Latina em um evento de tamanha credibilidade e prestígio. Promover a celebração de importantes artistas em uma ocasião tão especial significa entender a importância do entretenimento no mundo, disse Juliana Paz por Léo Gregório. Veja o vídeo abaixo. Eduardo Batista Foto Foto Get Images Foto